A criança de apenas dois anos estava caminhando nesta rua em frente a um supermercado na Vila Esperança. Um homem que passava por ali estranhou a menina sozinha e chamou a polícia militar. Os policiais disseram que ela vestia apenas uma camiseta e uma calça. Estava suja, muito assustada, com fome e frio. Além disso, não respondia a nenhuma pergunta. Mas com a ajuda de vizinhos, conseguiram localizar a casa onde a menina moraria com os avós. A 200 metros de onde foi encontrada. No local, não havia ninguém. De acordo com a polícia, os avós vieram até a delegacia e prestaram depoimento. Eles disseram que não deixaram a menina sozinha, e sim aos cuidados de um primo, uma outra criança de 11 anos. Por isso, enquanto a menina dormia, eles foram até a igreja. E quando retornaram, ela já não estava mais lá. Eles irão responder em liberdade por colocar a vida de outra pessoa em perigo. Já a menina ficará sob os cuidados do Conselho Tutelar, em uma casa de acolhimento de Tatuí. Segundo o Conselho, a guarda da criança era dos avós maternos, porque o pai e a mãe estão presos. Os crimes que eles teriam cometido não foram informados. No dia 27 de julho, uma mulher foi detida em Tatuí, suspeita de maus tratos e abandono de incapaz, por ter saído e deixado os filhos sozinhos e sem comida em casa. A dona da casa onde eles moravam avisou a polícia. A mãe das crianças pagou fiança e foi liberada dias depois. O pai de uma das três crianças também foi intimado a prestar depoimento. No dia 13 de agosto, um menino de 3 anos também foi encontrado caminhando sozinho pelas ruas do Jardim Brasil, em Itapetininga. A situação chamou a atenção de um homem, que achou estranho ver a criança sozinha e chamou a polícia. Eles localizaram a casa do menino, que estava sob os cuidados de uma tia, enquanto a mãe trabalhava. Ele e os irmãos foram levados pelo Conselho Tutelar para a casa de outra tia.